MÚSICA Hoje a torcida compareceu em massa No oferecimento de organização Estabajara Danada! Os juízes vão ter que ter muito pulso para administrar essa partida O que você acha, Júlio? Bom dia, eu gostaria de agradecer Master Liga 1ª Divisão Farão uma grande partida Bola foi louco do gramado Aplausos Aplausos Banco Itaú Feito pra você Pro gol! Grande defesa Aplausos 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 Olho no lance. Corta. Ele susta para o lado e para o outro e pode cruzar. Pro gol. Estou. Juiz Marques Conteiro. Prepara-se para a cobrança. E ele sai jogando. Bate para o gol. Bate para o gol. Bate para o gol. E falta! Goleiro adentro. Ele se está por lado e para o outro e pode cruzar. Descantei. Ele se está por lado e para o outro e pode cruzar. Pro gol! Rival! Junta para o gol! Defende bem o goleiro. Cabeçada. Cruzou o pinho de pula. Mete para o escanteio. Prepara-se para a cobrança. Tenta achar o espaço. Cruzálido. ��igal. Mul caseiro. Apoio! 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 Que beleza, um carrega bom Gol Lindo, gol Você conseguiu? Jogou para a área O gol 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 Futebol de Brasil, da área o fundo da região, brigou de 3 a 0. Ouvira com o futebol, tá lá! Futebol de Brasil, da área o fundo da região, brigou de 3 a 0. No oferecimento de organizações da Bajara, o nosso comentarista. Ei, vocês que estão no outro lado da TV, é muito melhorar. Obrigado, vamos torcer então para que o jogo continue em um bom nível técnico. Passe preciso. Impedido. Impedido. Prama, refresca até pensamento. A bola viaja. Cruzou. A bola viaja. A bola viaja. A bola viaja. A bola visa. Por favor, madara viaja. Ele susta para o lado e para o outro e pode cruzar. Junta para o gol! Lula Zane. Zane! Azane. Zane. Aplausos Aplausos Conseguiu fazer o cabelo Aplausos 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 Mete para o Esquenteio Prepara-se para a cobrança A minha altura Impedimento marcado Cruzou forte Agora a viagem Olho no lance Olho no lance Obrigado. E agora os números do jogo. Eu achei o juiz muito desastrado, caiu duas ou três vezes. E esse foi o comentário do Júlio César, muito obrigado, hein? É, você analisou o ponto certo do jogo, né? As principais jogadas da equipe. É, um estádio bonito como esse eu achei que deveria ter um carrinho maca, sabe? Até a próxima. Agradecemos pela sua audiência e prometemos voltar na próxima rodada. Agradecemos pela sua audiência e prometemos voltar na próxima rodada. Agradecemos pela sua audiência e prometemos voltar na próxima rodada. Agradecemos pela sua audiência e prometemos voltar na próxima rodada. Agradecemos pela sua audiência e prometemos voltar na próxima rodada.